Ela tá rachada Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Te pego de jeito, vou botando gostosinha Ela vem toda apaixonada Me pede com carinho Eu vou botar com força, vou botando gostosinha Vem moreninha, fazia morena aqui Vem moreninha, fazia morena aqui 15 minutos de sentar, tá só você se iludir Vem moreninha, fazia morena aqui Vem moreninha, fazia morena aqui Toma, 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 piranhona Toma, 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 piranhona Vem moreninha, fazia morena aqui Rizão de vocações, o moral de Andaraí Bahia É pra bater no paredão Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Te pego de jeito, vou botando gostosinha Ela vem toda apaixonada Me pede com carinho Eu vou botar com força, vou botando gostosinha Vem moreninha, fazia morena aqui Vem moreninha, fazia morena aqui 15 minutos de sentar, tá só você se iludir Vem moreninha, fazia morena aqui Toma, 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 piranhona Toma, 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 piranhona Vem moreninha, fazia morena aqui É pra bater no paredão 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Chorei, eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena Chorei, 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 chorei Não tá bater no paredão 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Ai que saudade da morena Chorei, 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 chorei Não tá bater no paredão É um milhão Me apaixonei nas entradas nessa malvada De quatro ela desce, num rapão me impedece Essa cena é bola gostosinha, pina me olhando, eu te pego de jeito Você embrasada comigo na cama é taca, 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 taca Você tá por cima, dá uma cavocada, puxa meu cabelo, tu fica excitada Gosto quando roca, 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 roca na raba, tu pega e me bota Gosto quando roca, 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 roca Eu vou te botando com força na pepequinha Eu vou te botando com força na pepequinha Bota a botadinha, vai, bota a botadinha Vou botando com força na pepequinha É pra bater no palidão Me apaixonei nas entradas nessa malvada De quatro ela desce, num rapão me impedece Essa cena é bola gostosinha, pina me olhando, eu te pego de jeito Você embrasada comigo na cama é taca, 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 taca Você tá por cima, dá uma cavocada, puxa meu cabelo, tu fica excitada Gosto quando roca, roca, roca na raba, tu pega e me bota Gosto quando roca, roca na raba Eu vou te botando com força na pepequinha Eu vou te botando com força na pepequinha Bota a botadinha, vai, bota a botadinha Vou botando com força, vou botar na pepequinha É pra bater no palidão Ela gosta de um 5-7, ela gosta da cachorrada Ela gosta de um 5-7, ela gosta da cachorrada É revoada É revoada Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata É revoada É revoada Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Ela quer, ela adora É pra bater no palidão Ela gosta de um 5-7, ela gosta da cachorrada Ela gosta de um 5-7, ela gosta da cachorrada É revoada É revoada Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata É revoada É revoada É revoada É revoada É revoada Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Senta pro maluqueiro que tá com a peça de prata Rua Ferraz Rua Ferraz Estourou Estourou É mais um hit que expurgiu Essa bateu Vai recebo Ela tá rachada De 18 ela gosta, de 18 ela viaja Vai tirar a calcinha que eu vou tacar a vara Vou tacar a vara, vou tacar nessa danada Vou tacar a vara, vou tacar nessa danada Então vai, vai Toque em mim Vai Toque em mim 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 Eu vou te socar, não vou socar no gostosinho Eu vou te socar, não vou socar no gostosinho Então vai, vai Toque em mim Toque em mim Toque em mim Toque em mim É pra bater no paredão Deixa a água tá rachada De 18 ela gosta, de 18 ela viaja Vai tirar a calcinha que eu vou tacar a vara Vou tacar a vara, vou tacar nessa danada Vou tacar a vara, vou tacar nessa danada E tu vai, vai, toque em mim, vai, toque em mim Eu vou te socar, não vou socar no gostosinho Eu vou te socar, não vou socar no gostosinho Então vai, vai, toque em mim Vai, toque em mim Stop, stop, toque em mim Vai, toque em mim Stop, stop, toque em mim É pra bater no paredão É pra bater no paredão Vai, exalê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Seu papel, faz acê Bele, 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 bele Ligia é tão fazê Faz, faz, fazê Toma, 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 toma É pra bater no paredão Estourou, estourou Parraê, risaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz a ser Lile, lele, 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 le Toma, bota, botadinha na pepeca Toma, bota, botadinha na pepeca Toma, 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 toma Na pepeca É pra bater no palidão Estourou, estourou O cria, você é foda Chegou, tubarão bebê É, ha, ha, ha É impressionante, ela manja na sentada Senta me olhando com carinha de malvada Na putaria ela gosta, com carinho ela se amarra Faz a posição que eu represento na botada Faz a posição que eu represento na botada Atenção novinha, seja bem vindo a nossa revoada E, ha, ha, ha Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara É pra bater no palidão É impressionante, ela manja na sentada Senta me olhando com carinha de malvada Na putaria ela gosta, com carinho ela se amarra Faz a posição que eu represento na botada Faz a posição que eu represento na botada Atenção novinha, seja bem vindo a nossa revoada E, ha, ha, ha Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, vai cavalar com a pereca na minha cara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar com a pereca na minha cara Eu queria, você foi Chegou do barão, bebê E tá rachada, ela vai bater no paridão E tá rachada, ela brota na minha base Pedindo só uma sentada Vou te foder, não dá na barra E crua, bom de uísque, tu já vem tirando a roupa Bota o raio na língua, puta ali a noite O tu raio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Coja noite eu vou te deixar louco O tu raio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Coja noite eu vou te deixar louco O tu, o tu, o tu, o tu, o tu O bota com força O tu, o tu, o tu, o tu Bota com força, amor O tu raio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Coja noite eu vou te deixar louco Pela brota na minha base, pedindo soma sentada Vou te foder, não dá na bala E crua onde o risco, tu já vem tirando a roupa Bota o rau na língua, puta ali a noite Bota o rau na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o rau na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Cotu, 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 cotu Tu bota com força Cotu, 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 cotu Bota com força, amor Bota o rau na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor, hoje a noite eu vou te deixar louco É pra bater no paredão Eu tá rachada É pra bater no paredão E no seu coração Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro dedo Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que balou pela metade, você imagina o resto? É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira 7, 3, 9, 9, 8, 11, 18, 92 Tamo junto, Saga! É o Lens Chora Hoje eu queria ser E o espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É dessa hora que você tem namorado moça? Andar Andar em music O número 1 Batinho o céu Estourado moça Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o segurança da boate pra falar Você tem namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É dessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça? Cadê seu namorado moça? É dessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça? É tá rachada Andar em music O número 1 dos barradões Abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraça Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver, eu não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver O meu barbeiro é Josué Academia e barbeiro é Josué Você me beija Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver, eu não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver E bi uma vez Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter tu Andaraí Music O Número 1 Uma serenha, uma serenha, outra uma filha sua Sua Um olho igual a meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma Uma seria você e a outra uma filha sua Uma 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 É pra bater no faredão É mentira Baixa essa voz Que odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Peguei esse ódio Essa altura Aproveita e vai Cade boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra o que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me prender E pega esse Ódio Essa altura Aproveita e vai Cade boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra o que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me prender É pra bater no faredão E pra bater no coração Não sou corralho Isso é mentira Baixa essa voz Que odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer Me convencer A hora É agora Pega esse Ódio Essa altura Aproveita e vai Cade boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra o que eu tô Perdendo Terminando Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me prender Me prender E pega esse ódio Essa cura Aproveita e vai Cade boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra o que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Quando cê fez Pra me prender Jesus morreu naquela luz Meu irmão pra me salvar Meu irmão pra me salvar Jesus morreu naquela luz Meu irmão pra me salvar Jesus morreu naquela luz E foi pro céu pra nos preparar lugar Em breve ele vem, em breve ele vem Em breve ele vem nos buscar Em breve ele vem, em breve ele vem Em breve ele vem nos buscar Meu irmão, vamos adorar, meu irmão, vamos adorar O nome de Jesus, nosso Senhor Jeová Meu irmão, vamos adorar, meu irmão, vamos adorar O nome de Jesus, nosso Senhor Jeová Meu irmão, vamos adorar, meu irmão, vamos adorar O nome de Jesus, nosso Senhor Jeová Meu irmão, vamos adorar, meu irmão, vamos adorar O nome de Jesus, nosso Senhor Jeová Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão E aí E aí